Oba! Cheguei! Uma ótima tarde pra você, SBT e você está no ar. A sexta-feira também chegou, que bom, né? Vamos aproveitar o final de semana que tá aí. E ó, hoje eu vou mostrar pra você que o melhor amigo do homem, o nosso cãozinho, ele também é uma ajuda e tanto em vários tratamentos de saúde. Gente, aqui em São José do Rio Preto, o projeto Cão Afeto ajuda crianças e idosos na recuperação de várias doenças. Olha que bacana, né? E eles estarão aqui, ao vivo, aqui no estúdio junto comigo. E é claro que tem ela também, mais linda do que nunca, Cida Caram, com as novidades da semana. Tudo bom, Cidoca? Mais linda do que nunca é ótimo. Mais linda do que nunca. É, num dia chuvoso, sexta-feira é ótimo. Então, nosso cabelo fica tudo assim, né? Tudo arrepiado. O teu tá mais bonito, o meu continua o mesmo. Tô aqui segurando ele, segurando pra baixo, assim, ó. Mas vamos que vamos, né, Cida? Vamos que vamos. E vamos falar de graninha extra? Claro, vamos conhecer os prêmios do Saúde e CAP pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Primeiro prêmio, 6 mil reais. Segundo prêmio, Onix Hat Joy. Terceiro prêmio, Novo HB20. O quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte com mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivo, 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o certificado de contribuição é esse daqui. Custa 10 reais e você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. É bom demais e você pode concorrer a tudo isso que eu te falei, ok? E, Cidoca, como é que tá aí? Gostou da chuva essa noite? Ah, eu adorei. Tava precisando, né? Ah, estava. A minha voz ainda tá demais. Precisando e depois deu uma esfriada, né? Então, tá frio, né? Então a gente já coloca a nossa manguinha. Você aqui... Tô pelada hoje, né? Não, se bem que aqui no estúdio tá quente. Aqui tá gostosinha, né? Tá gostoso. Tá gostosinha. Tô bonita assim. E você, tá tudo bem? Passou bem a semana? Passei. Tô com bastante tosse. Tô com a voz assim, desse jeito. Tossindo pra caramba. Mas tirando isso, graças a Deus, tá tudo bem, Cida. Ah, então tá bom. Faz um chá de berinjela. Tudo bem? De berinjela? É. Chá de berinjela é bom pra tosse. Você pôr a doça com mel? É bom, menina? Uma berinjela toda? Picadinha? É, picadinha. Você pôr com água. Nossa, vai ficar horrível, né? Não, até que não, que depois você coa e você a doça com mel, fica menos ruim. Não vou fazer, Cida. Não vou fazer nada. A patossa é bom. Não vou fazer, não. Bom, as novidades. Henrique Giovanni, ele se apresenta no dia 2 de setembro no Centro Pastoral de Auriflama. Olha! Você conhece Auriflama? Conheço. Vou tossir, tá? Você já... Tá forte falando que eu vou tossir. Então. E o show tá recebendo o nome de Dois Corações. Eu sou... Eu tenho uma ligação até muito bacana com Auriflama, conheço os empresários de lá. Adoro a cidade. E teremos amanhã na Boate São Vítor, aqui de Rio Preto, a apresentação de Joab. Eu não sei como é que é essa apresentação, como é que é esse cantor, mas eu sei que é bom. Vai animar. Então, vou bom. E vai acontecer também a 11ª Macarronada do Português. Opa! Vai ser dia 26 de agosto, no Centro Ocupacional Terapêutico. Eu tinha vontade, porque você vê 11ª, quer dizer que deve ser boa, né? Macarronada do Português. Aliás, abriu ali perto da minha casa também uma espagueteria. Eu adoro uma massa. Coisa boa, né? Por isso que eu tô cheinha de corpo. Por causa da massa. Cheinha de saúde. É. E a Rota Sertaneja vai acontecer nessa sexta-feira, que é hoje, lá no Expressinho. E a Noitada tem grandes atrações. Eles ali naquele Expressinho, eles capricham nas atrações. Então, hoje é noite especial lá também. E o psicoterapeuta e escritor Renato Dias Martino e o cineasta Alexandre Estevenato coordenam amanhã a palestra Vidas Esquecidas. A influência de mal de Alzheimer e vai ser, sabe aonde? No Lar São Vicente de Paula. Olha, fizemos essa semana um programa sobre Alzheimer. Então, e eles vão lá fazer uma palestra lá. Olha, muito bom. Tem que estudar a doença mesmo. É verdade. A Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira promove amanhã mais um festival Bom Odore. E vai ser no ginásio de esportes da entidade. E a primeira edição do Festival Sabores do Brasil, quem promove é o Vila Aurora, né? Através da Juliana e da Sinara e a Maria Moreira. Esse evento será realizado amanhã. Quer dizer que aqueles sabores do Brasil vão ser bem badalados mesmo. E o humorista Rogério Vilela irá promover o segundo stand-up Solidário amanhã em Tanabi. E o show de despedida de solteiro que vai acontecer lá no Rotary Club de Tanabi. Quer dizer que vai ter alguma coisa na cidade. Ah, que beleza. Bem humorado. E o humorista Renato Albani apresenta no Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto, no dia 26 de agosto, o show O Melhor Trabalho do Mundo. E o economista e escritor Roosevelt Bormann lança o livro Pensando o Brasil e o Mundo. Agora vamos mostrar umas fotos. Agora. Fotinhas. Fotinhas. Eu adoro mostrar essas fotos aí. Aí está o nosso presidente do clube de Leila, junto com a mulher, né? Lá no clube Montilíbrio. Ele é o presidente. Foi o Baile dos Pais com o show da nossa marrom, né? A Oceane. Showzáceo, né, Cida? Ela está mais... 25 quilos mais magra. É mesmo? Queim morrendo de inveja. Ela teve um problema de saúde. E o doutor Calil, quando ela foi procurar lá pelo hospital auxílio-libanês, ele... Você tem que emagrecer. Mas ela estava muito, né, Cida? Estava muito gordo. Estava muito, né? Estava muito. Pesadona. Sempre foi, né? Amo, mas canta, viu? Aí está aí duas amigas, a Lucena Tajara com a Suzana Quintana. A Suzana Quintana foi presidente da UAB aqui em Rio Preto. Duas queridas. E tem mais aí. Aí foi um evento do TST que o Gustavo Pequito promoveu lá no Vila Conte. E está aí o ministro do TST, esse do centro. Então a coisa teve boa. Só gente famosa aqui. Só gente. É. Aí também é lá do TST, desse evento que teve lá no Vila Conte. Boa. O negócio pegou... Agora está aí um casal muito querido, que esse é um promotor aposentado, a Luzinete com o marido Cidinho. Também estava num almoço aí lá no Quinta do Golf. E aí também esse é um cirurgião plástico. Aliás, ela é uma médica dermatologista, ele é cirurgião. Ele também é cirurgião lá em Votuporanga. Olha. Ele atende aqui em Votuporanga. Que beleza. É um casal doutor João Mansurca e a Cristina. Aí está a Celinha Bogaz com a Marisa Prado também lá no Clube Monte Líbano. Duas queridas amigas. Você conhece a loja da Marisa Prado? Não. Precisa conhecer. Vamos. É a Sônia Celeste Menezes junto com o Alfio, namorado dela. Namorido. Também estava lá no Clube Monte Líbano. E a gente estava lá. Olha lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Mas lotou tanto que não teve. Por exemplo, eu queria levar você com o Barreto. É, não. Não tinha lugar. Só para ficar em pé. Agora ficar em pé. Logo que anunciou já estupou, né? Foi. Não teve nem tempo. Então. Mas agora tem aqui. Show bom é assim. Então, na Ogudoeira hoje nós teremos a roda de samba com o Kleber e o Leandro e o Sinho. Vai ter vontade de ir lá, viu? E essa semana também foi inaugurada um pub Rio de Rio Preto. Chama Londo 567. Eu acho que aquele pessoal que gosta do... Não gosta muito do sertanejo e vive mais para o rock. Perfeito lugar, né? Encontrou o lugar perfeito. É bárbaro. Eu estive lá na inauguração. Foi o máximo. E a D-Clube JK promove hoje mais uma noitada com DJs Chante e Scott. E Luiz Henrique, Eric e Vitorino. Não quer dizer que a coisa vai estar pegando fogo. Vai ferver. Eu quero aproveitar a minha estrada hoje aqui no programa. Porque domingo você faz aniversário. Faço. E eu quero desejar a você, minha querida amiga. Já ganhei presente, ó. Super querida. Hum, perfume bencioso. Não precisa mais eu fazer essa declaração. Mas é uma querida minha. Parece que te conheço há muitos anos. Verdade, Cida. Amiga de infância, de repente. Verdade. Desejo saúde. Obrigada, Cida. Felicidades. Mais sucesso na sua vida. Obrigada. E você sabe que tem mais gente querendo te cumprimentar? Ai, meu Deus. Começou. Tem mais gente querendo te cumprimentar. Ai, começa a me dar dor de barriga. Porque não é só eu. Não posso ser exclusiva. Ai, Cida. Te amo tanto. Muito obrigada, viu, pela sua amizade. Você é uma grande conquista minha. Que Deus continue te abençoando. Adoro, adoro sua amizade. Você é tua família, viu? Você é muito especial. Você sabe disso. Muito obrigada. Ai, que frio na barriga. Quem que vai me dar recado? Eu não sei. Eu sei que é surpresa pra você. Começou. Começou. Toda vez. Eu vou parar com esse negócio de fazer aniversário. Oi, Mira. Tudo bem? Que prazer estar aqui pra desejar a você, eu e o Chaves. Desejar a você um aniversário cheio de amor, de paz, de felicidade. Que você continue essa pessoa maravilhosa. E que foi um prazer te conhecer há dois, três anos já, né? E eu tenho uma honra, assim, de trabalhar com você. E saber que a gente vai estar sempre juntos aí. O que precisar é só gritar que a gente está aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Que você seja muito feliz sempre, tá certo? Beijo. Oi, Mira. Tudo bem? Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que seu novo ano seja só de realizações, de coisas boas. Sempre com muita saúde e muita paz. É o que todos nós sempre esperamos, né? Um dia lindo pra você e um beijão. Felicidades. Oi, Mira. Tô aqui hoje pra te homenagear. Porque hoje é o seu dia, né? Dia do seu aniversário. Dia de comemorar mesmo. É dia de festa. Dia em que você começa uma nova etapa na sua vida. Um novo ano e eu desejo que esse ano novo, que tá só começando, seja cheinho, cheinho de coisas boas. Que você tenha muitas alegrias, muitos motivos pra comemorar, viu? Grande beijo, amiga. Deus te abençoe e comemora, hein? O dia é seu. Parabéns a você. Parabéns, Mira. Hoje é o seu dia. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha muita saúde, paz, alegria pra vida toda. Porque brilho próprio você já tem. Fique com Deus. Feliz aniversário e um beijo. Olha só quem tá completando mais uma primavera. Mira, filha, isola, parabéns. Tudo de bom pra você. Muita saúde, muita paz. Muito amor na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Que dê tudo muito certo pra você, Mira. Olha, eu não sei o que acontece. Porque você tá ficando mais velha e mais jovial. A gente sofre do mesmo fenômeno. As pessoas também falam isso pra mim. Não dizem que eu tenho a idade que eu tenho. Agora, Mira, qual que é o segredo da sua jovialidade, hein? No meu caso, eu ia ser muito feliz. E olha aqui, ó. Comer chocolate. Muito chocolate todo dia. Não pode pular um. Tem que comer todo dia chocolate. Sabe como vai ficar jovial assim, ó. Como eu e como a Mira, filha, isola. Parabéns, Mira. Ó, chocolate, hein? Hum, hum. Oi, Mira. Tudo bem, linda? Como é bom estar aqui mais uma vez parabenizando a sua pessoa e dando todos os parabéns do mundo, viu? É mais um ano que Deus te abençoa. É mais um ano que Deus derrama bênçãos sobre sua vida. Derramando muita saúde, muita alegria, muito talento que você tem. Talento como mãe, como esposa, como empreendedora, como apresentadora, viu? Que Deus continue te honrando cada dia mais à frente desse programa tão maravilhoso. SBT em você. Beijo meu do vaguinho, ô. Arimê. Prepare-se, Mira. Feliz aniversário, mulher. Ai, que coisa linda, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Você viu, Cida? Todos os apresentadores de Arasatuba. Tenho que dar um beijo em cada um de vocês. E ó, o que eu tava reparando aqui, o que é mais gostoso é que vocês perceberam? Todos eles são muito alegres. Todos. Todos com alegria na voz. Mas a SBT é a emissora feliz? Mais feliz. E todos eles com alegria em me desejar esse aniversário, esse parabéns. Então, assim, eu tenho a agradecer a todos, porque quando eu cheguei aqui, todos já estavam e, assim, fui acolhida por todos muito bem, né? Então, isso que é o mais gostoso, quando você trabalha num lugar onde tá todo mundo trabalhando junto, todo mundo tá junto, uma equipe gostosa, uma equipe que trabalha unida. Mesmo estando, né, com essa distância de Arasatuba, Prudente, aqui, tá todo mundo junto. Isso que é o mais gostoso. Então, um beijo. Obrigada por vocês terem gravado, lembrado do aniversário. Quem produziu aí, obrigada também. Um beijão por todos vocês, viu? Ai, que gostoso. Ó, a perna tremendo já, ó. É só domingo, é só domingo. Não vale, não vale, não vale. E o segredinho da jovelhidade é a alegria. É isso aí. O Zani falou, alegria, chocolate também. E comer chocolate também, né, Zani? Comer tudo que a gente tem vontade de comer, que é uma coisa boa. E alegria no coração todos os dias, como todos vocês aí. Eu acho que a gente tá junto. Na alegria e no chocolate, né, Cida? Você também. Ah, eu sou alegre. Você também. Eu sou alegre todos os dias. Graças a Deus. Todos os dias. Esse é o segredo, né, Cida? Esse é o segredo. Porque as coisas não mudam. Os problemas estão aí. Então, se você tá triste ou se você tá alegre, o problema continua do mesmo jeito e do mesmo tamanho. E não adianta nada. Você vai ter que resolver triste ou alegre, né, Cida? É verdade. Mas é melhor resolver alegre. Alegria é a melhor coisa que existe, não é? É. Então vamos pro intervalo. Obrigada. Beijo. Amei. Olá, Miriam. Tudo bem? Aqui é a Denise de Arassatuba. Estou aqui pra te desejar um feliz aniversário e pra dizer que adoro o seu programa. Faz o maior sucesso, viu? Já participei também. Você já falou comigo aí. Adorei. Fiquei impressionada. Falei, nossa, que legal. Olha eu lá. Tá falando comigo. É verdade mesmo. Adorei. Sucesso. Fica com Deus. Beijo. Oi, Miriam. Eu sou o Ilha de Ilha Solteira. Eu vim aqui lhe desejar um feliz aniversário e lhe desejar que Deus lhe abençoe muito na sua carreira. Que você continue sendo essa apresentadora excelentíssima como você é. Beijão. Tchau, tchau. Miriam. Sou o Henrique de São José do Rio Preto. Sou muito seu fã e vim aqui desejar parabéns, felicidade pra você. Muito sucesso, alegria, saúde, paz. E que você continue sendo essa apresentadora gente boa que você sempre foi. E que você estará sempre aqui no meu coração. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa de bom coração que você é. Viu? Mira, meu nome é Josi. E tô aqui te mandando essa mensagem porque não pergunto só o programa seu. E gostaria muito que Deus te abençoasse muito. Que o SBT seja sempre a sua casa. E que você não pare de fazer o SBT e você, Mira. Tudo de bom pra você. Felicidades. Eu sou a Aline dos Três do Balanço de São José do Rio Preto. Tô aqui pra desejar parabéns, Mira. Felicidades pra você. Dizer que você é uma mulher de inspiração, viu? Você sempre aí abrindo as portas, cedendo espaço. Dando valor à nossa cultura, à divulgação do nosso trabalho. Ó, gratidão a você, tá? Te desejo tudo de mais lindo. Só felicidades. E aproveite seu dia. Um beijo. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que tua vida se realiza cada vez mais. E que a tua vida brilhe igual o sol. Meu nome é Elton. Sou de Adamantina. Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades pra você, tá? Um grande beijo aqui. Do Elton. Forte abraço. Olha quem tá fazendo aniversário. É você, Mira. Venho aqui te desejar muito sucesso. Muita saúde. Que Deus se ilumine cada vez mais a tua vida. Os meus parabéns. César, te ai dessa culpa. Parabéns, Mira. Mais um ano se passou. Que seus dias sejam dias de alegria, felicidade. Muitas conquistas. E que você continue esbanjando alegria e muita simpatia. Parabéns. Olá, meu nome é Lívia. Meu nome é Lívia. Só aqui de Guarará. Te desejo feliz aniversário pra Mira. Parabéns, Mira. Deus dê muitos anos de vida. Tchau. Ai, gente. Que coisa linda. Que bonitinho cada um de vocês. Não tem ideia como meu coração tá agora. Porque, ó, cada um, na casa de cada um que eu entro é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, ó, um beijo pra todo mundo que me deu parabéns no finzinho do último bloco e no comecinho desse. Obrigada, obrigada, obrigada por todo mundo que tá aí do outro lado. Uns que eu conheço através das redes sociais, outros que eu não conheço. Ontem mesmo eu conversei com um fã e ele falou assim pra mim, Mira, obrigada por você me responder. Porque a gente não se conhece, você não sabe nem quem eu sou, mas você responde. E tem muita gente que não responde. E às vezes o seu obrigada já vale muito pra mim. Mas você nem me conhece. E foi o que eu respondi pra ele. Eu falei, mas não importa se eu não te conheço. Eu tô dentro da tua casa. E quanta gente que eu não conheço. Quanta gente que eu nunca, nem vou saber, né? E tá aí assistindo. Então eu quero que você que tá aí do outro lado, fique sabendo que eu sou muito grata todos os dias por você tá aí ligadinho. Nem que seja cinco minutos ou através da internet, dez minutos. Ou você que tá aí todos os dias. Muito obrigada, viu? Meu dia não seria igual se você não estivesse aí. Ou seja, ele nem existiria. O programa não existiria se você não estivesse aí do outro lado. Então ó, obrigada, obrigada, obrigada. É muito importante tudo isso pra mim, viu? Valeu. Ai, vamos respirar? Vamos respirar que a gente tem que trabalhar? Ó, dica boa chegando. Uniplan. Vamos lá, vamos crescer na vida. Vamos investir em educação de qualidade, não é? Garantir um futuro melhor pra você. Lá na Uniplan você pode, gente. Pagando mensalidades de apenas 169 reais. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você só paga 50 reais da sua matrícula pra estudar num grupo educacional que tá presente em várias cidades do país. E ainda conclui o curso superior sem dívidas, né? É isso que você ouviu. Não tem pegadinha no meio do caminho, não. As mensalidades são de apenas 169 reais. Se você gostou, você pode. Então faça já sua inscrição que é gratuita no site aquivocêpode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. Uniplan, aqui você pode. Aproveite, tá bom? Agora vamos ver que tem uma pessoa aqui no estúdio. Agora ela dormiu, mas ela estava apaixonada por mim até agora há pouco. Eu estava falando aqui e ela estava olhando pra mim, babando, com um olhar apaixonado. Mas agora eles estão assim, ó, dormindo. Dormindo, tranquilos aqui. A Lola e o Buddy. Ah, meu Deus do céu, eu estou completamente apaixonada. Vamos conversar com a Laís Milani, psicóloga, e com a Laura Torrezan, terapeuta ocupacional, que cuidam dessas doçuras. Eu vou ter que dar a volta aqui pra não acordar, né? Pra não acordar, só os rabinhos que se mexem. Opa! Teve gente que acordou. Ei, Buddy! Tudo bom, cara? Tudo bom, Laís? Tudo bom, Laura? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito bem-vindo, Cão Afeto, no SBT e Você. Muito bem-vindo, Buddy. Você é demais, viu? Adoro cachorro que tem o pelo desse jeito aqui, gente. Não é muito charmoso? Olha aqui. Ai, não é gostoso demais? É muito gostoso o cachorro. Muito gostoso. Aqui, Cão Afeto, deixa aqui assim pra todo mundo ver que você é um cão terapeuta. É um menino bom, né? A Lola está ali descansando plena, né? Se eu falar a palavra mágica, será que ela vai levantar? Vamos testar. Vamos testar? Vamos, Lola? Vamos, Lola? Vamos, Lola? Então vamos, né, Lola? Melhor ir? Vamos aonde? Até babando, né? Não vai, né, Lola? Te enganei, né, Lola? Só pra olhar a sua boniteza, Lola. Lola? Ô, Lola? Vai lá, Lola. Tá dormindo ainda. Lola? Lola? Aqui. Ah, oi, Lola. Me acordaram? Tudo bem, cachorra? Tudo bem, cachorra? Olha lá como você tá linda. Olha lá como você tá ao vivo, Lola. Bom, meninas. Primeiro eu converso com elas, pra depois conversar com vocês. Sempre assim. Sim, a gente já tá acostumada. A gente já tá acostumada. Vocês nem ficam chateadas. Não. Me contem aí o que é o Cão Afeto, pra quem tá em casa e não sabe. É um projeto que tá desde 2015, mas me falem direitinho, qual é o intuito? 3, 2, 1. 3, 2, 1. O Cão Afeto, ele surgiu dessa parceria minha com a Laís, né? A gente, nós temos uma primeira formação. Eu sou terapeuta ocupacional e psicanalista, Laís psicóloga, mas ela sempre amou o cães e eu também. E aí, por incidências do destino, a gente se encontrou e começamos a fazer um trabalho com cães no consultório, em atendimentos particulares. E esse trabalho começou a crescer e o pessoal da FAMERP, da Liga de Geriatria e Gerontologia, entrou em contato com a gente. Foi o nosso primeiro trabalho de social aqui em Rio Preto. E eles queriam propor, né? Levar algo diferente pra um lar de idosos, que eles fazem um trabalho de extensão. E assim, eles entraram em contato com a gente e a gente começou a desenvolver esse trabalho mais social e nasceu o Cão Afeto, né? Que é voltado pra levar essa interação de homem e animal pra essas pessoas institucionalizadas ou não. Entendi. E são só os dois ou tem vários cãezinhos? Não, nós contamos hoje no projeto todo com cinco cães. Tem a Lola, que é uma Golden, e o Bud, que é sem raça definida, né? Não ser carinhosos. A Linda, que é uma Cocker Spaniel. Que tá aí no vídeo. Que tá no vídeo agora. A Mel, que é uma York, bem pequenininha, a nossa mais antiga, que é essa que tá aparecendo. E a Bela, que tá em fase de treinamento, que é uma Cocker também, ela só participa de atendimento ainda na clínica, ela ainda não tá no trabalho social. Isso é uma pergunta que eu fiz pra vocês quando chegaram, né? E eu achei interessante. Eu já vi vários cães terapeutas e, não sei se coincidentemente, mas todos Golden, né? Sim. E é uma raça que é mais propícia, mas agora você falando dos cinco não tem nenhuma raça aí repetida, né? Vocês variaram bastante. Inclusive, o Bud aqui que não tem raça, né? Bud, mas é lindo, né? É lindo igual, né? Que show. E o Golden é uma raça mais quieta, tudo bem, mas vocês sentiram que realmente existe uma raça que é mais fácil de treinar ou qualquer cachorro pode participar? Qualquer cachorro pode participar, né? A gente faz uma seleção do perfil desses cães. Como você percebeu, tem que ter cães que gostem muito do contato com as pessoas, não só com o seu próprio dono, mas que busque o contato e que queira interagir, fique confortável com isso. Isso independe da raça. Lógico que os Goldens, eles têm uma predisposição, né? Geneticamente, eles são mais propícias até esse tipo de comportamento, mas isso não significa que todo Golden também vai poder fazer o trabalho. É verdade, porque eu já tive um Golden terrível, que não deu certo. Então, é mais o perfil do cão. Lógico, como você falou, algumas raças são mais propícias, mas isso não é uma regra. E me diz uma coisa, as clínicas, todas as clínicas são abertas a isso? Estão abertas? Podem ter esse trabalho? Isso é lei? Como que funciona a entrada de um animal numa instituição? É isso. As intervenções assistidas por animais é um trabalho bem novo aqui no Brasil, principalmente pensando em cães de pequeno porte, né? Porque a gente tem a hipoterapia e a eco, que são trabalhos com cavalos. Mas com cães, isso não tem nenhuma lei que define, né? Então, a gente tem esse trabalho aí no hospital e no Lar de Betânia e no meu consultório, mas que isso é uma... a gente combina, né? A gente segue algumas normas, na verdade, internacionais para levar esses cães até esses lugares. Normas de higienização, de saúde, né? Porque não comprometam nem as pessoas, nem os cães. Então, a gente segue essas normas internacionais e a gente combina e adéqua a cada espaço que a gente vai. Mas tem uma coisa interessante que a gente... em Rio Preto, né? Lá tem uma lei que permite. Que tem uma lei hoje que permite. A gente agradece até porque isso foi uma modificação. E quando a gente começou esse trabalho, a gente tinha bastante essa preocupação, né? De a gente que tem consultório, como os cães poderem circular nesse ambiente. E a gente conseguiu aqui, junto em Rio Preto, como uma pessoa que se sensibilizou pela causa. E isso... Pode agradecer, pode falar o nome dela, não tem problema não. Não temos os nomes. Pode? Nós não temos os nomes aqui de cabeça. Não temos os nomes, porque foram muitas pessoas envolvidas. Mas a gente agradece aí a equipe dos vereadores que votaram a favor de que isso pudesse ser ampliado. Que ótimo. E existe algum tipo de doença que vocês recebem um resultado mais rápido, que os médicos falem, que os enfermeiros falem pra vocês? Assim, olha, progrediu muito depois que vocês começaram a fazer as visitas? Em crianças ou até em idosos? Ou não? Também, independente do quadro clínico, é o perfil da pessoa também, como a gente estava falando do perfil do cão. Pessoas que têm esse interesse natural e que se mobilizam mais com esse contato, todos podem se beneficiar. Porque o simples contato, a interação, ela traz efeitos fisiológicos positivos no nosso corpo. Mas eu acho que quanto mais a pessoa se envolve e está aberta, melhor a resposta que ela pode ter. E como que é na hora ali do tratamento? É só esse contato aqui que nem eu estou tendo com ele? É simplesmente o toque, o carinho, o aconchego? Tem uma questão importante que eu acho que a gente precisa definir um pouquinho pra vocês explicarem, né? Que as intervenções assistidas por animais, ela é composta por três abordagens. Então tem a educação assistida por animais, que é quando o cachorro vai favorecer um processo de aprendizagem. E pra isso é necessário que tenha uma psicopedagoga participando do projeto e a gente não trabalha por enquanto com a educação. A terapia assistida por animais, que é o que a gente desenvolve hoje no consultório, que é onde o cachorro vai favorecer o vínculo do terapeuta, vai diminuir essa atenção de tratamento, que vai humanizar o espaço de atendimento. E ele vai desenvolver alguns papéis necessários. Então, por exemplo, no caso da terapia ocupacional, às vezes eu preciso estar trabalhando parte de coordenação motora. Então é muito mais legal um cachorro participar ativamente dessa troca. Entendi. Então a gente tem alguns cães que tem algumas habilidades, então a gente conversa, vê qual cachorro que vai nos auxiliar melhor pra estimular a crise. Porque a terapia, ela acontece naturalmente. Então, há alguns momentos os cães participam, outros não. Mas eles vêm com esse intuito. E a atividade assistida por animais é o que a gente desenvolve no hospital e no Lar de Betânia. Onde os cães vão pra levar os benefícios da interação positiva. Porque existem pesquisas internacionais que a partir de 5 minutos desse contato que você tá dizendo, né, do carinho, do toque, e que provoca, né, alguns benefícios fisiológicos, como diminuição da pressão arterial. O timo é uma glândula que a gente tem aqui embaixo do nosso forço externo e ele é responsável pela nossa imunidade. E existem já pesquisas que demonstram que essa glândula, ela aumenta, produzindo mais células de defesa, ou diminui de acordo com o nosso humor, de acordo com o nosso estado emocional. E os cães, eles também, né, tem relatos desse aumento da imunidade, porque ele traz essa alegria. Então, quando a gente chega, é imediatamente aquela criança que tá no hospital abatida, triste. Ela esquece. Sim. A gente esquece de tudo, né, gente? Olha pra essa carinha linda. Um dos benefícios e dos objetivos com o trabalho no hospital é que a gente também tem essa diminuição dessa percepção da dor. Porque quando eles estão interagindo, eles se esquecem um pouco. Então, dá esse alívio mental. Como muda o foco. Exatamente. Que maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar qual cãozinho, às vezes, você tem na sua casa e você fala, Puxa, Miriam, eu queria que meu cãozinho participasse. Vamos ver como que a gente faz pra isso, né? Sim. Com licença, um pouquinho, meninas. Deixa eu mostrar as novidades aqui da revista Chique. Olha só que maravilha, gente. Essa daqui é a revista Chique de Presidente Prudente, que está há 10 anos no mercado editorial. E ela tem circulação semanal e é 100% entretenimento. Então, vamos dar uma olhadinha nos destaques dessa semana, tá? Essa daqui é a matéria de capa, que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui, olha só. É o doutor Gilmar Bernardino de Souza. Aqui ele explica as principais alterações da reforma da Previdência, que está aí pra ser votada ainda esse ano, uma matéria que interessa a todos nós. Então, vamos ver aqui o que mais eu separei pra esta semana. Mais uma coluna interessante. Ah, aniversário de Presidente Prudente, que está aí. É uma matéria super especial, que comemora os 100 anos da cidade. Olha só que bacana. É gente que ama prudente. As pessoas que colaboraram aí, né, para a cidade se desenvolver. Tem mais uma coluna muito interessante, que é a coluna Business, da querida Jussara Bressanin, que está aqui, olha. Os mais badalados estão sempre nessa coluna maravilhosa pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cidade. Tem também aqui, olha, Beatriz Atabi. Vamos saber tudo que ela gosta e tudo que ela não gosta nessa coluna maravilhosa também que está aqui na revista, tá? E vamos passear, é lógico. San Martim, essa ilha maravilhosa. Vamos conhecer os mistérios e as delícias na Dica de Viagem. Esse lugar paradisíaco que é dividido entre a França e a Holanda. Olha que super matéria, gente. Vai te conquistar com certeza. E é lógico que a gente não pode deixar de falar de mais coisa boa da vida, né? Aqui, Gastronomia Boa, com a Letícia Benguela Moreira, na coluna Paladar, com dicas de onde comer e beber muito bem. Então, tudo isso e muito mais na revista Chique, que está imperdível nessa semana aqui, já separadinha pra você que ama Presidente Prudente e toda a região, tá bom? Já tá aqui do meu ladinho. Crianças, já volto pra bater mais papo com vocês. Tá, bud? Tá, bud? Já volto, tá bom? Aguenta aí, tá bom? Eu sei que você tá apaixonada, eu também tô. Você vai comigo, é isso? Você vai comigo ali? Tá bom, então vamos comigo passear no shopping. Pode vir, vou pegar você aqui. Isso. Pode ficar aqui comigo. Vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha no shopping em Guatemi, eu e o Bud. Né? Aí a gente vai conhecer as novidades da Capodarte. Ah, presentinhos. Veja lá. A Capodarte é uma das maiores fábricas de calçados do país e leva a todas as mulheres modelos clássicos, dinâmicos, versáteis e sofisticados. Perfeito para quem aprecia a beleza e valoriza produtos de alta qualidade. E gente, sempre tem novidade lá, a loja é o máximo, bolsas e sapatos lindíssimos, fica no piso superior do shopping Iguatemi, vale a pena você dar uma passadinha por lá, viu? Ah, então me falando aqui no ponto, que tem mais recadinhos para mim, aguenta coração. Vamos ver. Oi, Mira, bom dia. Eu sou a Erika de Arasatuba e estou aqui para te desejar os parabéns, muitas felicidades, muitas alegrias, muita paz, muito amor, muito união. E que sua estrela continue brilhando assim, maravilhosamente. Parabéns, que Deus a abençoe. Beijos, linda. Parabéns, Mira, que Deus te conceda muitos anos de vida e que você seja sempre a sua mulher batalhadora. E é isso, obrigada. Oi, Mira, boa tarde. Aqui é a Sueli Arcele de Arasatuba. E a Janaína. Parabéns. Parabéns para você. Nós te amamos. Assisto você todos os dias. Meu nome é Luiz Fernando. Eu moro no Rio Preto, na Firaçul. Eu moro na Sáquio. E Mira, feliz aniversário. Hoje é teu dia. E muito paz, amor, alegria. Tudo bom, tá? E você é feliz hoje, tá? E tudo bom para você, tá? E você é uma pessoa pessoal, tá? Trabalhadora. Tudo bom. Feliz aniversário, tchau. Mira, meu nome é Ana. Sou da cidade de Bastos. E hoje eu estou aqui para te desejar meus parabéns. Te desejo toda a felicidade do mundo. Que você venha continuar sendo essa mulher guerreira, batalhadora que você é. Que todos os seus sonhos venham se realizar cada vez mais. E é isso. Continua sendo essa pessoa maravilhosa. Que alegra todos os nossos dias, né? Nossa hora do almoço. E... Te amo, beijo. Olá, Mira. Eu sou a Lissa Cavocante de Rui. Eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário. E que Deus te dá muita saúde, muita paz e muita fé. Que Deus te abençoe sempre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eu sou de Panorama, estado de São Paulo, divisa de Mato Grosso. Feliz aniversário para você. Que Deus te proteja. Que Deus te ilumine. E que Deus tudo dê certo para você na sua vida. Agradeço por tudo que eu tenho em você no WhatsApp. E é isso aí, tá? Feliz aniversário. Que Deus te proteja. Vem pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns, Mira. Olá, eu sou a Elissa de Aracatuba. Parabéns, Mira. Muitas felicidades. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Com muita saúde, muita paz, alegria. Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Um beijo. Sucesso. Felicidades. Vocês não sabem como tá gostoso ficar aqui olhando todos vocês aqui na telinha. Hoje é o dia de vocês. Todo dia tô eu aqui. Eu já tô cansada de me ver, né? Hoje é o dia de vocês. Eu conhecendo vocês um pouco mais. Não vou lembrar o nome de todo mundo que passou. Mas um beijo para cada um de vocês que gravou aí para mim, viu? Muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu tô segurando o choro aqui, ó. Segurando, 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 porque eu tenho um monte de merchan ainda para fazer hoje. Mas obrigada. Obrigada mesmo. Eu tô muito feliz. Tô tremendo aqui. Tremendo. Porque eu tenho a responsabilidade muito grande, como eu falei, de estar na casa de vocês todos os dias. Então, isso é muito grande mesmo. É muito grandioso. Muito grandioso para mim. E muito importante. É um reconhecimento de estar aqui todos os dias. É um reconhecimento de que eu tô fazendo a coisa certa. Isso é a melhor coisa do mundo. Obrigada. Obrigada. Um beijo grande. Até recado em inglês eu recebi. Vocês viram, meninas? Ah, que gracinha. Obrigada, gente. Bom, vamos lá. Vamos continuar. SP Cup chegando para Arassatuba, presidente prudente região. Primeiro prêmio, 6 mil. Segundo prêmio, uma moto CG, 160 fã. Terceiro prêmio, novo, HB20. E o quarto prêmio, uma Hilux, cabine dupla. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivasso às 9 horas da manhã, no dia 20. Meu aniversário é domingo. O certificado de contribuição custa somente 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, boa sorte para você, tá bom? Meninas, quem tem um cachorrinho em casa e fala assim, ó, queria tanto que o meu cachorrinho fosse um cão terapeuta, porque o meu cachorro é calmo, meu cachorro é bonzinho, meu cachorro adora o contato com outras pessoas. E eu sentiria muito orgulho se ele também ajudasse o próximo, um pouquinho mais do que ele ajuda. E aí, como que faz? Tem jeito? Procura vocês? O que dá para fazer? Qualquer idade pode ser treinado? Você perguntou na hora certa, Miriam. A gente está com um projeto novo, uma parceria da Cão Afeto com o Rotary Palácio das Águas aqui de Rio Preto, que a gente vai começar, inclusive, sábado agora, visitas lá no Lar de Chimite, para idosos. Então, nós estamos procurando cães para esse projeto. Então, precisa, como eu falei, ser um cachorro que gosta muito de gente, de estar junto, de estar perto, não só do próprio dono, mas de qualquer pessoa. Sabe aquele cachorrinho que você vai andando na rua e para para falar com qualquer um desses cachorros que a gente está procurando? Tem que gostar de criança, gostar de receber uns amassos, amassos, uns colchões doentes. Tem que estar muito acostumado com esse manuseio, conseguir ficar tranquilo, perto por bastante tempo. As nossas visitas duram em torno de 50 minutos. A idade que a gente pede é entre 2 e 8 anos. O cachorro tem que ser castrado, tem que estar saudável, vai passar pela avaliação com o veterinário, tem que estar com todas as vacinas em dia. E o treinamento a gente vai fazer. A gente precisa achar cães que tenham esse perfil, que fiquem bem em lugares diferentes, que fiquem tranquilos, com pessoas novas, com objetos diferentes. Um cachorro que é tranquilo no geral e que gosta de gente. O resto a gente treina. Muito bem. E não precisa ser bebezinho, então, filhotinho. Não precisa... Muita gente já fala, ah, meu cachorro, você falou agora de 2 a 8 anos. Então tem muita gente que pensa o contrário, né? Precisaria treinar quando é filhote. Então não. O treinamento ele pode, quanto mais cedo ele começar, melhor, independente do trabalho. Qualquer cachorro, desde filhote, precisa ser treinado. Mas o que a gente está procurando são cães que estejam prontos para trabalhar. E menos de 2 anos, o cachorro ainda é muito jovem, ainda é imaturo, pode não saber lidar com algumas situações. Então, por isso, para começar a trabalhar, a gente pede que o cão tenha mais de 2 anos. Muito bem. Então eu vou ali dar o meu último recadinho enquanto eles dormem. Aqui já tem a gente pedindo de vocês, tá bom? Aqui é tudo bebê. Bebê não, né? Porque já tem uma certa idade, mas parece bebê. Porque olha a tranquilidade da Lola, gente. Parece estar em casa, né? Bom, vamos lá? Vamos investir bem a graninha? Vamos? Que às vezes você pensa assim, ai, ó, tô com uma graninha parada, mas não queria deixar parada. Eu quero te falar do melhor lugar na cidade de Badibacite para você investir sua grana, ó. É o loteamento Jardim Califórnia, gente. Dá uma olhadinha aí. Fácil acesso, terrenos planos, que é importantíssimo, infraestrutura completa e tudo pronto para você construir, viu? Uma ótima oportunidade de investimento. Parcelas sem correção de juros mensais e você pode escolher o seu plano de pagamento. Olha que legal, hein? Vale a pena você comparar com outros lugares antes de fechar qualquer negócio. O plantão de vendas fica lá no próprio local. Fica no final da avenida Neide Mendonça Jardim. Anota direitinho aí, ó. Dá uma olhada. Tudo planinho, prontinho para você construir. Fácil acesso, hein? Plantão de vendas no local. Você liga ou manda um WhatsApp no 1799-655-3502. É o loteamento Jardim Califórnia na cidade de Badibacite. Tá aí, ó. Uma ótima oportunidade de investimento para você ou para construir sua casa. Então não deixe para depois e vá hoje mesmo conhecer. Combinado? Aproveite, tá bom? Meninas, quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer a presença dos meninos aqui também, aproveitando, né, essa paciência toda deles. Parabéns pelo projeto. Espero que vocês engajem mais cachorrinhos aí. Ponte, vem falar tchau. Vem falar tchau para a tia. Muito obrigada por estarem aqui hoje, viu? Parabéns. Obrigada. Gente, muito obrigada. Agradecer a todos aí pela linda homenagem para o aniversário. Do aniversário. Obrigada pelos recadinhos, tá? Fiquem com Deus. Curtam o seu final de semana. Aproveitem. E se tiver um cachorrinho aí, ó, belo projeto aí para você participar, tá bom? Faça o bem sempre. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau. Tudo é estranho aqui.